Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar E a fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar E a fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo O que essa voz te diz? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? É que teus braços É que tua voz E canta Acalma a minha tempestade Deus Acalma a minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti Senhor Aumenta a minha fé em ti Não me deixas fraquejar Jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar na sua vida Meu Deus Quantas pessoas neste momento Quantas pessoas nesta hora Estão vivendo tempestades E você talvez esteja vivendo uma tempestade A tempestade da doença A tempestade do desemprego Da vida financeira Que não está fácil Problemas na família Quantas mães querendo engravidar E não conseguem Mas de forma especial Quero falar hoje Com tantas pessoas Que estão vivendo a depressão Talvez o mal do nosso século Pessoas que já não tem mais ânimo Estão tristes Tem dificuldade de sorrir Tem dificuldade de sair de casa E quem está na depressão Parece que tudo está escuro Parece que tudo perdeu o sentido E parece que Parece que aquele sofrimento Não vai mais ter fim Eu quero declarar na sua vida Que a sua tempestade vai acabar Que a tua tempestade vai acalmar Eu quero proclamar na sua vida Que esta depressão Ela vai acalmar Você vai vencer Em nome de Jesus Você vai vencer E aí E aí Obrigado.